Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui mais um sample aqui no Contact Uma guitarra aí pra bachata, estilo Gustavo Lima aí Vou estar demonstrando um pouco pra vocês aqui Lembrando que ela é criada pelo Luan, beleza? Valeu aí Então aqui temos alguns comandos, temos volume, reverb e pan Você pode controlar o reverb por aqui, dentro do Contact, volume e até o pan também Vou demonstrar pra vocês aqui o som dela Lembrando que ela tá com reverb aqui Eu posso até tirar, deixar bem seco mesmo, sem quase nada Sem reverb, né? Bom, é isso aí galera, vou estar deixando o link na descrição Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa o like aí Se inscreve no canal e valeu, até o próximo vídeo galera